Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já definimos o conceito de força e neste episódio falaremos mais sobre uma delas, a chamada força de atrito. Você já deve ter percebido que para puxarmos ou empurrarmos um objeto existe uma certa dificuldade para colocarmos este objeto em movimento, e isto se deve à força de atrito. A força de atrito é uma força que age no sentido contrário à força que aplicamos para colocar o objeto em movimento. Ela vai depender de dois fatores. Imagine que temos uma superfície bem lisa, como o chão de madeira encerado. Agora imagine uma outra superfície, como o asfalto de rua, com várias pedrinhas presas a ele. Se tivermos caixas iguais, uma sobre o chão encerado, outra sobre o asfalto. Qual teremos que aplicar menos força para mover? A do chão encerado, certamente. Podemos não ver, mas cada um dos materiais tem texturas diferentes. Alguns são mais rugosos e outros mais lisos. A relação entre a força que aplicamos para mover um objeto e a força de atrito que acontece recebe o nome de coeficiente de atrito. É isto que determina o quanto desta força de atrito vai ser gerada quando um objeto é movido em uma determinada superfície, seja ela lisa ou rugosa. Um outro fator é o que chamamos de força normal, que é a relação com a força peso ou a força que a gravidade puxa um determinado objeto. Imagine que temos duas caixas, uma com 20 kg e outra com 50 kg sobre uma mesma superfície. Qual teremos que aplicar mais força para ser movida? A de 50 kg, pois seu peso é maior, consequentemente, a força normal é a maior. Você deve achar que o atrito só atrapalha, afinal, ele dificulta para movermos objetos. Mas pense melhor, se não houvesse atrito, como os carros conseguiriam frear? Pois os pneus iriam escorregar sempre que tentassem. Como nós conseguiríamos andar, pois nossos pés iriam ficar deslizando sem sairmos do lugar? É, pensando bem, a força de atrito é muito importante. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças. Compartilhe este vídeo.